E falando em educação, você sabe qual é o papel dos conselhos escolares dos centros educacionais? Eles servem para definir e fiscalizar a aplicação do dinheiro nas escolas. E os pais, os próprios estudantes e os professores podem participar dessas decisões. E para fortalecer a iniciativa, cursos à distância vão ajudar na formação desses conselhos. A ideia é capacitar quase 2 mil técnicos de secretarias estaduais e municipais de educação. O funcionamento de um centro educacional para alunos de qualquer idade exige, além da estrutura física, um plano de ensino e uma administração financeira, por exemplo. Os conselhos escolares participam da gestão. Eles definem e fiscalizam a aplicação do dinheiro da escola e discutem com os professores e a direção o planejamento pedagógico. Todo pai tem o sonho de uma escola para o seu filho. E a melhor forma de você construir uma escola que você queira para o seu filho é participando. Estando no conselho ou sendo representado e participando, junto com o segmento do seu conselho que está lá, você tem como dar palpites, você tem como propor soluções, apontar problemas. Então você não fica só como espectador. O conselho escolar é formado por pais, estudantes, professores, o diretor e outros funcionários da instituição e membros da comunidade local. Cada escola estabelece as regras que devem ser democráticas e transparentes para a eleição dos integrantes do conselho. O governo apoia a criação e o fortalecimento dos conselhos escolares por meio de cursos de formação para técnicos e secretarias municipais e estaduais de educação, que depois retransmitem as informações para os integrantes dos conselhos nas comunidades em que atuam. 25 mil técnicos foram formados desde a criação do programa de capacitação, sete anos atrás. O conselho escolar, até porque ele é composto por diferentes pessoas, por diferentes atores da vida escolar, ele consegue dar o sentido para a gestão democrática dessa escola. Isso é absolutamente importante para que essa escola consiga efetivamente dar esse caráter público que ela tem. Então, vamos lá.